Salve, salve, rapaziada, tudo beleza? Marão da GESCAP, mais um super vídeo do nosso canal GESCAP Oficial, a número 1 no desenvolvimento de escapamentos de alta performance no Brasil. Como vocês puderam ver, a GESCAP está cheia de nave, mas a sensação desse vídeo galera, é essa lenda do mundo das naked, a Hornet carburada, uma moto tão desejada por vocês, para que viesse aqui na GESCAP e desenvolver um escape top, e ela está aqui, galera, essa moto foi lançada em 2004, e simplesmente pulverizou as suas concorrentes, tendo na época a principal concorrente, as bandites, e o design dessa moto, que é atual até hoje, conquistou uma legião de fãs, não só no Brasil, como por todo o mundo, e simplesmente foi a naked mais vendida de toda a história do mercado brasileiro. E o proprietário dela está aqui galera, na fábrica, eu vou convidá-lo para participar desse vídeo, junto com a gente ele vai expressar a sua emoção, o que ele achou desse desenvolvimento. Ricão, chega mais! Marão! Seja bem-vindo aí no nosso canal GESCAP Oficial, dá um salve para a galera aí! E aí galera, beleza? Tamo junto, pera aí, vamos pegar uma cadeira aqui para mim então, para nós estarmos fazendo um papo com ele aqui. Sempre aí, Ricão, do lado da sua nave, dessa lenda, a Hornet carburada. Henrique, fala para mim, como é que surgiu o primeiro contato com a GESCAP, o que levou você a trazer a sua Hornet, a sua moto aqui na GESCAP? Então galera, foi através do YouTube, eu já acompanhava o canal do Mário, da GESCAP, e quando eu vi ali que eles estavam querendo uma Hornet, uma Hornet carburada original, na hora, quando eu vi esse comentário, eu já entrei em contato aí para tentar a sorte que fosse a minha, né, para eu ter essa honra aí de estar com a moto aqui. E acabou galera, o Henrique mora próximo aqui da GESCAP e acabou dando certo de a gente trazer a moto dele aqui e utilizar a moto dele que estava toda original para desenvolver esse escapamento. Eu queria que ele falasse como foi a experiência dele, de saber que a moto dele que estava sendo utilizada para desenvolver esse escapamento tão desejado da galera. Você recebeu informação durante o projeto, como é que você foi se sentindo ao ver a sua moto sendo transformada, sendo aí montado o escape nela? Passa um pouquinho para a galera aí a experiência que você teve. Então galera, era uma alegria constante, né, porque o Mariano, juntamente com a equipe dele, eles me mandavam fotos, vídeos do projeto, né, eu ia só ficando mais e mais emocionado, porque querendo ou não, isso aqui é uma segunda realização de um sonho, né, você imagina que vai ficar bom, mas você não imagina que vai ficar tão bom, né, chega aqui e fica essa obra de arte aí, realmente é uma perfeição aí. E o que você achou da ponteira K9, que é um lançamento da GESCAP na sua moto? É, realmente, a ponteira K9 sensacional aí, porque além do projeto ser inédito, está lançando a ponteira, lançamento da GESCAP aí em 2019, né, que é uma coisa, uma honra ainda mais para mim, né, de estar tendo essa oportunidade, tá, de esse estapamento aqui. Show de bola. Na verdade, quem se sente honrado é eu e a minha equipe, porque não sabemos que a moto é um sonho na vida de muita gente, foi na minha, graças a Deus, hoje eu realizei as motos que eu gosto, que eu tenho na minha garagem, você também conseguiu realizar seu sonho, e nós entendemos isso, porque a GESCAP é muito mais do que fabricar escapamento e ganhar dinheiro por isso, envolve uma paixão que eu tenho, e essa paixão que eu tenho, eu consegui transmitir para toda a minha equipe, então nós pensamos em cada detalhe, como se a moto fosse minha, não é Henrique? Então eu desenvolvo cada projeto, como se eu quisesse o melhor escapamento na minha moto, por isso que a gente pensa em cada detalhe, no visual, no piso, na performance, no torque, para entregar o melhor para você, com o intuito de surpreender, e espero que a gente tenha conseguido surpreender as suas expectativas com esse projeto. Sim, com certeza, realmente ficou mais do que esperado, né? Realmente, porque a gente imagina, quando que eu iria numa fábrica assim, tão prestigiada, igual a GESCAP, que é a número um do Brasil, que fabrica essas obras de arte, esses escapamentos de competição, para a moto ficar ainda mais top e acelerar a Ford na pista. E me fala aí, como é que você foi recebido? Tem frescura aqui na GESCAP? A galera é metida, a galera é estrelinha, pelo fato de ser a número um do Brasil, como é que você se sentiu recebido pelos meus engenheiros, pela galera de vinda lá? Então, galera, eu me senti em casa, né, porque eu cheguei aqui, fui bem tratado, todo mundo cumprimenta, né, quer cumprimentar, e assim, a gente fica, se sente realmente em casa, o que eu tenho para falar é essa palavra, se sente em casa, é como se já fosse daqui, realmente é super bem recebido. Então, Henricão, seja bem-vindo à família GESCAP, e agora você é mais um integrante aí da família GESCAP. É isso aí, galera, agora eu vou convidar o Henrique, e eu já andei com a moto dele na pista, já senti a potência que esse escapamento rendeu, e eu vou convidar ele para ir na sala de dinamômetro, para ele entender a evolução que a moto teve, analisando o gráfico dela original, e depois da troca do escapamento. Vamos lá, Henricão? Tchau, tchau, tchau. Tá aí, galera, esse é o sistema full, todo desmontável, todas as peças são identificadas por números, que vai facilitar a montagem. É só verificar quais são os números correspondentes a cada peça, encaixar, e você vai ter o sistema full montado. Deixa eu explicar aqui só as opções que vocês terão. A minha ideia inicial era desenvolver o sistema full, só para ser colocado embaixo, o sistema full embaixo da pedaleira. Mas como eu sei que tem muitos clientes que gostam de manter a originalidade da moto, nós no sistema full desenvolvemos um link que vai permitir que você use o escape na lateral também. Bora partir para a montagem desse escapamento. Finalizando o sistema full, na medida da instalação, o escape ainda não foi apertado definitivamente, porque é a forma correta de você instalar o escapamento. Você aproxima os parafusos só com a mão, deixa o escape ainda móvel, para você poder verificar se não está batendo em nada, principalmente aqui na parte da balança, ver que tem uma folga bacana. No cárter também está tranquilo, tem uma folga, não está pegando em nada. Legal, agora é só realizar o aperto final aqui no cabeçote, e bora botar esse mito para roncar. A outra coisa importante também, nós desenvolvemos um suporte para fixar aqui, que vai ser a sustentação da ponteira. utiliza uma própria aba que tem aqui, que na verdade é o suporte do escapamento original dela. Nós já enviamos para você esse suporte, tem uma bucha aqui, que é um espaçador. Você coloca o espaçador, coloca o suporte, alinha bonitinho com a ponteira. Depois que estiver tudo ok, o escapamento todo alinhado, é só realizar o aperto final, e colocar a moto para funcionar, e verificar se tem algum tipo de vazamento ou não. Beleza? É isso aí galera, daqui a pouco a gente já vai funcionar ela para vocês verem. E aí E aí E aí E aí E aí Agora vamos lá dar uma olhadinha nesse gráfico aqui que nós conseguimos na sua mão. Olha que interessante, o gráfico azul é o gráfico do escapo original, 100% original, são duas linhas, a linha de baixo é a potência na roda e a linha de cima é a potência no motor. Aqui a sua moto está falhando um pouquinho, porque precisa fazer a calculação, pelo fato de ser um escapamento um pouco mais aberto, ela perdeu um pouquinho só na saída. Depois daqui já começa a ganhar potência de forma absurda, vem subindo, subindo o tempo todo com mais potência. O que mais nos impressionou é que a partir dos 9.500 até o corte de giro, olha como ela cresceu em relação ao original. Essa linha aqui em vermelho é a potência na roda e essa aqui seria a potência do motor original, ela ultrapassou e ultrapassou muito. Você comparar as duas linhas, essa aqui da roda com essa aqui também da roda, deu 13 cavalos, ponto 22 a mais a 12.000 RPM. Então o forte da moto é a alta, então quando você chegar lá em cima você vai chegar com muito mais potência, facilitando o ganho de velocidade e a parte principalmente, a moto chegar na velocidade final. Foi surpreendente o ganho, não só a potência dela ainda que ela ganhou, como aqui nessa faixa aqui nós ganhamos 670 gramas a mais de torta, ou seja, mais de meio que eu empurrando a moto para ela ganhar velocidade. Eu, como eu falei para você, eu andei com a moto e fiquei surpreso com o desempenho da sua moto, espero que você goste muito também do resultado. Curtiu, achou, você é uma pessoa que tem noção de mecânica de carro, o que você achou desse ganho de potência? Então galera, realmente aqui a motoca ainda impressionou, né, a hornet carburada lendária, ainda tem gás nesse motor ainda, com o G-Scape Full, né, que dá essa diferença gritante aí, tanto em cavalos de potência em alta, mas também o torque, que é o que faz empurrar realmente a moto, né, deu mais de meio quilo, então a moto está bem forte mesmo. Em termos de números aqui, a sua moto tinha dado aqui, ó, nesse ponto aqui, deu um original 75 na roda, o nosso escapamento ela já foi aqui, ó, para 89, é onde deu aqui os 13 cabalos a mais de potência. O pico máximo da sua moto, ela deve ter dado aqui, ó, ela deu aqui em torno de 80, 77 na roda, aí com o escapamento ela já vai para 88, né, então no pico máximo, então no pico máximo aqui deu mais de 10 cabalos na sua moto também. Então a história extraordinária, é uma moto carburada, ela necessita um ajuste ainda na equalização, na mistura de ar com os tipos, o que é o cliente que ela vai melhorar ainda mais, beleza? Então é isso aí galera, obrigado Henricão pela confiança, espero que você curta a sua moto com sabedoria, esse escap, galera, vai ser feito sobre encomenda, você vai, pode comprar através do nosso site, mas de preferência pelo nosso WhatsApp, que é 11 94243 8020, reserva já o seu, que esse escap é exclusivo, vai deixar a sua roda de carburada sensacional, foi um prazer enorme. Acelerando até o máximo, já aprendeu o seu, né, foi top demais acelerar essa roda de carburada, estava com saudade do que ele falou, o Google acelerando até o máximo, agora com o sistema Fluence da número 1 do Brasil. Isso aí galera, vamos iniciar agora as gravações, as puxadas oficiais do nosso vídeo dessa lenda, desse verdadeiro mito, a Rornetona, Felipão ali já está no esquema, posicionando a máquina para pegar as tomadas externas, e eu vou com vocês aqui galera, acelerando esse monstro, vou tentar passar um pouco da minha emoção de pilotar essa Rornet carburada, estava com muita saudade dessa moto, vamos lá galera, beleza? Vamos lá galera, baixando a viseira, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gol, 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 se liga, olha como essa moto está subindo de giro galera, olha que coisa linda, 13 mil giro, uma das grandes montagens dessa moto, olha o giro que ela tem, é um motor muito errasto, olha como acelera, o escapamentinho está funcionando muito bem, bora fazer uma curvinha aqui a 200 por hora, oi, gol, 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 bora, 200, 220, olha a motinha crescendo, aqui não vai ter muito espaço para acelerar, mas vamos que vamos, chama no freio, reduzidinha, uuuh, se liga, olha que cenário fantástico para acelerar essa moto, ó, primeirinha, primeirinha, se liga, é o que essa moto acelera, gol, 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 mandando nos 13 mil para a troca de marcha, o Felipão já está ali na frente, olha como está acelerando essa moto, Bora, olha que delícia esse cenário galera, pinheiro, muita árvore, essa estradinha conhecida, estrada de Santa Rita, é onde nós fazemos os nossos vídeos, lugar sensacional galera, dá para acelerar bem com as motocas, com bastante segurança, aqui tem pouco movimento de carro, e aí galera, estão curtindo, vem comigo no gol, 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 acelerando até o máximo, com o sistema full race da Hornetton na carburada, bora, vamos meter marcha, vamos meter marcha, bora, Segundinha, segundinha, segundinha. Bora, 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 bora. Gol, 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 gol. Curvinha, curvinha. Bora, 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 bora. Chamando no giro, chamando no giro. Foi de pão. 13.3500 cortou. Troca de marcha. Bora, bora, bora. Vamos, Rornatona. Vamos, Rornatona. Representa. Mostra do que você é capaz. Boa, boa, boa. Maravilha. Que delícia. Chama na reduzida. Chama no freio. Tá freando bem a motoca ainda. Sistema de freio tá bom. Pastilinha boa. O motinho tá representando, hein, galera. Uma moto com 11 anos de uso. A moto tá top, tá lisa. Precisa de uma carburaçãozinha aí embaixo. Ela tá falhando um pouco. Mas depois que ela aquece, depois que ela limpa, a moto tá crescendo muito, muito, muito. Depois que fizer uma carburação, um acerto na mistura a combustível pra esse novo escapamento, quero ver quem que vai segurar essa Rornat, galera. Parabéns, Henrique. Sua moto tá sensacional. Ficou ainda mais. Com o sistema Full Race gestado.